Veja que você se interessou pelo Solidcon C1, esse modelo 4 unidades. Ele é realmente fantástico e você deve estar achando que está faltando coisa aqui, né? Está faltando o bodypack? Não, não está faltando o bodypack. Esse produto foi mensurado para funcionar somente aqui, com o headset. Você fica com as mãos livres, ele pesa cerca de 160 gramas e é muito simples. Ele tem botões aqui de comunicação fáceis, são táteis de tamanhos diferentes que você consegue operar pelo tato. E ainda ficar com as mãos livres para operar seu equipamento. A sua equipe com até 4 pessoas aqui, dispensa hub. Eles funcionam automaticamente. Eu tenho aqui um master que fala com todo mundo, né? Todo mundo é full duplex aqui. Elas funcionam sempre que o master estiver ligado. Então, é uma comunicação sem fio de até 300 metros, 304 metros. Uma comunicação sem fio, clara e automática. Você tira da caixa, o pareamento é automático. As baterias, já vem com bateria, com bateria extra. A duração da bateria, 10 horas de uso contínuo. E o carregamento leva cerca de 2 horas e meia. É muita autonomia de bateria e ainda tem bateria extra. Por sinal, a bateria fica aqui, ó. Você coloca a bateria no próprio equipamento, tá? E são muitas funções. Já falei dos botões, mas a função mute, para você mutar, basta fazer isso aqui, ó. Por sinal, esse microfone, ele faz 270 graus, para que você possa utilizá-lo do lado que você preferir. São muitas e muitas vantagens. Então, eu convido você para vir conhecer esse produto aqui na Sigma, onde você pode adquirir esse kit. Você vai ter suporte técnico, garantia Brasil. Então, marque uma demonstração do produto e venha aqui na Sigma. Estamos esperando você.